Gente, olha que interessante isso, esse monumento aqui, ó, é por causa dessa árvore. Exatamente neste local aqui, o presidente mexicano Santa Ana, Antônio Lopes de Santa Ana, se entregou para o comandante Houston, quando ele perdeu a Batalha de São Jacinto. Então, está aqui os desenhos, aqui, ó, eles plantaram essa árvore em memória, para manter uma memória viva. E agora eu vou mostrar outra coisa interessantíssima para vocês aqui, nesse cemitério que tem um monte de gente que participou da guerra, tem duas árvores plantadas, uma em 1936, da 84 anos atrás, e a outra, em 1938, foi plantada, uma, a de 1936, já vou dizendo antes de chegar lá, a de 1936, ela foi plantada, ela era da casa do general Houston, e eles plantaram aqui, como uma lembrança, né, da, da batalha. Imagina, essa árvore está aqui, 84 anos, e a outra do lado, a outra árvore do lado, foi plantada, pelos 150 anos, da, da, de aniversário da Constituição dos Estados Unidos. Então, olha aqui, ó, essa árvore aqui, ó, foi plantada aqui, em 1936, veio da casa do general Houston. está aqui, ó, foi plantada no dia 6 de março de 1936. Ah, é, em homenagem aos veteranos da guerra de 1812, que é a Revolução do Texas. Aqui, ó, essa árvore tem 84 anos que foi plantada. Incrível. E aqui tem, uma aqui, ó, essa aqui, foi plantada dois anos depois. Que legal, né, como é que se mantém em história. Foi plantada durante, dois anos depois, para celebrar, os 150 anos da formação da Constituição dos Estados Unidos da América. Olha aqui. Em 1938, dia fevereiro, dia 22. Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? Achei um meu monumento. Parece engraçado o que eu estou falando, mas é real. dá uma olhadinha aqui. Primeiro tem esse cemitério aqui, tem um tal de Zavaulo, que foi o primeiro vice-presidente da República do Texas, e ele está enterrado ali. esse cara, ele foi preso, depois soltaram ele, ele virou, ele virou doutor, ele foi para Madrid, Espanha, depois ele voltou, mas ele se revoltou contra o presidente Santa Ana, e ele lutou pelo Texas, pela independência do Texas, ele está enterrado ali, ele morreu em novembro de 1836. Agora vocês vão ver o meu monumento. Está aqui, vocês acreditam que colocaram esse monumento quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, gente? Esse monumento aqui foi colocado aqui, em janeiro de 1993, quando eu mudei para os Estados Unidos, quando eu vim para cá. Está aqui, é o meu monumento. Jamais eu pensei que ia haver um monumento levantar, no mesmo ano, no mesmo mês, levantar uns dias depois que eu cheguei. eu cheguei dia 7, levantar o dia 28. Está aí o meu monumento no Texas. Quantos podem dizer isso? E eu estou apavorado, impressionado, com o número de barcas e navios petroleiros que passam nesse canal aqui durante os últimos 45 minutos que eu estou aqui. Passou um ali que eu estava carregando o telefone no carro, mas o tamanho muito grande. Então, com vocês aí, essas árvores ali, muito legal, elas parecerem aí, parecem assombradas, lá tem uns lances caídos ali, uns galhos, com vocês, eu vou falar, com vocês, a árvore ali, eu estacionei do lado da árvore, que simboliza onde, o lugar exatamente onde o presidente mexicano Santa Ana se entregou, porque fez oficialmente o Texas como uma república independente do México. Olhem essas árvores aí, parece que elas estão chorando, que engraçado, ou chorando ou se vestindo, estão se vestindo, elas estão achando bonito esses lances caídos aí. Que legal, né? História, gente. A gente é feito de história. Olha lá, aquele navio lá que passou aqui há pouco, com umas barcas levando ele. Vamos ver se dá para focar direitinho. Mas o que deve ter de óleo aqui sendo transportado para cima e para baixo. Está aí com vocês a árvore nesse lugar aí. o lugar simbólico. Estou eu aqui. Um abraço para vocês.